Humberto Gessinger acaba de lançar um novo trabalho, um novo disco solo chamado Quatro Cantos de um Mundo Redondo e uma faixa que tá chamando muita atenção dos fãs, que é a faixa Toxina. Será que é uma resposta para o crítico musical Regis Tadeu? Então fica comigo até o final, vamos falar sobre isso. Salve meus amores e minhas amoras, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo pra vocês. E vocês têm comentado isso, porque eu fiz um vídeo aqui, já faz um tempinho, sobre a crítica que o Regis fez sobre o Engenheiros, sobre o Engenheiros do Havaí, e agora como ele lançou esse álbum no final de setembro, tem uma faixa muito legal chamada Toxina, e o pessoal tá dizendo que foi uma resposta que o Humberto deu a essa crítica. Então, é claro que se a gente der uma olhada aqui na letra, deixa eu até mostrar aqui, esse vídeo aqui é o making of, e aqui temos a letra de Toxina. então, cara, de fato assim, se você for lendo aqui a letra, você vai fazer uma ligação aí com o Regis, né? Mas eu acredito que não é só do Regis Tadeu que ele tá falando, tá falando de mais pessoas pessoas que vivem de conteúdos tóxicos, incitação à violência, treta, fofocas em geral. Então, vamos ler um pouquinho da letra aqui, e logicamente que eu não vou tocar aqui a música, tá gente? Porque, senão, o YouTube aqui me corta a monetização. Falando em YouTube, cara, já chega dando like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, tá? E deixa um comentário aqui abaixo já, se você acha que essa música foi pro Regis Tadeu ou não. Então, olha só, né? Já começa assim, tenso, tenso, ele insiste, ranço, ranço, não desiste. E agora uma frase muito legal que eu achei que é, eu penso, logo, evito, né? Então, pegou aquela frase, eu penso, logo, existo, e aí colocou, se eu tenho o mínimo de consciência, né? Eu evito esse tipo de conteúdo, né? Que permeia aí a treta, né? Ao ódio, né? Essas coisas, eu odeio, não sei o quê, né? Então, achei demais essa frase, eu penso, logo, evito. O tiroteio, prato cheio pro algoritmo, né? Tiozão tóxico, tiozão tóxico. Esse esteta, né? Esteta da treta, eu tive que procurar, viu, gente? Confesso que eu tive que procurar. O que que é esteta? Então, é um cara, tipo, curador, né? Então, seria o curador da treta, né? Vive nas cavernas de outro planeta, e aí depois ele diz, né? De outro planeta online. E a letra faz essa jogada. Sempre atrás de um mal maior pra dar barato. Chato, 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 prato cheio pro algoritmo, faniquito, favorito do algoritmo, né? Então, é, rapaz, é, lembra, lembra o nosso querido Reginaldo, hein? Lembra? Tiozão tóxico, esteta da treta, vive nas cavernas de outro planeta, agarrado nos últimos centavos do passado. É, rapaz, cada vez fica mais parecido, hein? Apavorado com o tic-tac acelerado, soterrando na areia da ampulheta. Essa parte é muito legal, porque não só o Reginaldo, mas outras pessoas também, eu vejo que tudo que é novo é ruim, tudo que é do passado é melhor, né? É mais ou menos isso que ele tá falando, né? Vive nas cavernas, agarrado nos últimos centavos do passado, apavorado com o tic-tac acelerado. Então, ah, tudo que é novo é ruim, a geração nova é ruim, é burra, é não sei o quê, né? Então, gente, é isso, tá? É, é, essa faixa em especial, se você ainda não ouviu, ouça, porque tem um contrabaixo lindo aqui nessa música, cara, gravado pelo Fernando Petri, ou Petri, né? E o disco, cara, o disco todo são dez canções, tá? E é um disco que você ouve, como é que eu posso dizer? É um disco que passa rápido, sabe? Quando você vê, você já tá lá na metade, quando vê, já tá no final do álbum, sabe? Até porque são músicas curtas, né? Três minutos, três, três, quatro, dois, quase três, né? Quatro. Então, assim, são músicas bem rápidas, letras muito bacanas. Eu tenho que dizer pra vocês que eu gostei muito mais do Quatro Cantos do que o antecessor, que é o Não Vejo a Hora. O Não Vejo a Hora tem letras bacanas do Gessinger? Claro que sim, é um disco do Gessinger, tem letras bacanas, letras que fazem você refletir, né? Letras atuais, né? Mas eu achei ele um pouco simples no instrumental. O Humberto mesmo falou, né? Que o disco anterior, tá, gente? Ele chegou no estúdio e gravou o mais rápido possível e saiu, né? Que ele queria ter um registro mais cru, vamos dizer assim, sem enfeitar muito. Esse aqui não, esse aqui já foi mais trabalhado. A gente vê que ele demorou um pouco mais pra fazer o instrumental. Essa é a minha humilde opinião, tá? Fique à vontade para discordar aqui nos comentários. E eu fico por aqui, gente. Esse vídeo era só pra dizer pra você que esse disco tá bem bacana. Ouça Toxina, é uma faixa que com certeza se destaca aqui no disco. Tem outras bacanas também. Vale a pena você ouvir, tá aqui no YouTube, né? De graça para todos. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se também. Fica o convite pra você se tornar um membro, tá? O valor pra você se tornar um membro é irrisório, tá? Não vai fazer falta pra você. Eu acho que não vai fazer falta pra você. E você me apoia aqui no meu trabalho aqui no YouTube. Convido você a acessar meu site, nandoramos.com.br. Conheça meus cursos, conheça minha loja. Agora temos produtos novos, temos novas camisetas. E também temos canecas. Nando Ramos, né? É isso mesmo, rapaz. Grande abraço pra você que ficou até o final. Mas eu volto numa próxima oportunidade. Tchau. Tchau.